O Conservatório de Música de Coimbra faz parte da rede pública de ensino artístico especializado, uma rede que conta com cerca de 100 escolas e na qual apenas 7 escolas são escolas públicas. Portanto, do ponto de vista da distribuição nacional, temos aqui um caso bastante típico em que, de facto, a oferta pública inexistente foi colmatada com oferta particular ou cooperativa de diversa tipologia, desde associações, bandas filarmónicas, enfim, câmaras, etc. É um caso em que a escola pública tem que ganhar terreno, na nossa opinião, porque, de facto, só a escola pública consegue estruturar as aprendizagens de forma democrática e de forma igualitária, digamos assim. É um fator importante de coesão nacional, coesão social. Eu diria que a escola pública acaba por ser a última fronteira, de facto, a última fronteira da civilização. Quando todas as respostas sociais faltam, é a escola que está lá. Eu tive aqui vários anos, seis anos aqui nesta escola, na escola de D. Dinis, e posso testemunhar, por um lado, a qualidade do ensino pedaqui administrado, que fez com que bastantes alunos nossos do conservatório escolhessem esta escola para produzir os seus estudos, e estou neste momento sediado, sou o parceiro, enquanto dirigente escolar, da escola da Quinta das Flores. E acontece que, de facto, também na escola de Quinta das Flores, neste ano, no sétimo ano de escolaridade, nós temos a carência de uma turma que não nos foi atribuída em rede, porque, de facto, os colegios privados a captaram para si. Quando a procura do público, a procura das pessoas, a procura dos pais, dos encarregados de educação, é a procura da escola da Quinta das Flores. Mas os constrangimentos que foram gerados em sede de rede, os constrangimentos que foram gerados, ao que acaba, na distribuição das turmas, fizeram, neste caso, que é um caso bastante típico, um caso de parceria com uma escola de ensino especializado, fizeram com que, neste momento, a escola da Quinta das Flores esteja a mendigar a abertura de uma turma do sétimo ano, que lhe é negada, por distribuição para as escolas particulares e cooperativas. Portanto, esta questão é uma questão fundamental, de facto, não se pense que há apenas a captação de turmas por parte dos colégios, também existe captação por parte da escola pública, que foi sistematicamente contrariada ao longo dos últimos quatro anos. Portanto, aquilo que eu venho aqui dizer-vos é que, de facto, considero que esta questão da defesa da escola pública tem duas palavras que são palavras-chave. Uma, que é a palavra de atrair alunos, a outra, que é a palavra de atrair clientes. Nós não procuramos a atração de clientes, não estamos num negócio, estamos numa atividade civilizacional, uma atividade educativa de primordial importância para a nossa civilização. Portanto, aquilo que está a desencadear-se neste momento em Portugal não é apenas, não é de todo uma discussão em torno da liberdade de escolha, é uma discussão em torno da capacidade do Estado poder cumprir a sua missão e a sua tarefa de educar as nossas crianças. Portanto, a disponibilidade das escolas é total. Digamos que o argumento da qualidade é um argumento criminoso. Não é possível ajuizar da qualidade ou da falta de qualidade de uma estrutura que, de facto, põe em dia e põe em cima da mesa todos os dias a resposta educativa para milhares e milhares e milhares de crianças. Essa não é, por parte das escolas públicas, um argumento em desfavor da escola privada. Até nisso, digamos que a escola pública tem uma atitude, uma atitude construtiva relativamente àquilo que é a tarefa primordial, que é a educação das crianças. Portanto, isto era aquilo que eu queria dizer. Estou, obviamente, não só apenas solidário, mas dentro deste sistema consideramos que ao nível do ensino artístico a resposta tem que ser muito superior e essa resposta pode ser superior na escola pública. Dizer-vos apenas que, de facto, as escolas têm criado em Portugal ao nível artístico uma massa de profissionais que estão a ser, digamos, colocados no mercado de trabalho sem capacidade de absorção e, de facto, é necessário também a este nível criar uma rede pública que seja capaz de captar, de facto, estes profissionais para a sua missão educativa e responder àquilo que são as necessidades da nossa população de ensino artístico especializado e não especializado. Portanto, o ensino artístico é também, no campo da escola pública, algo que é acolhido com enorme gosto. Isto é, e não só com gosto, com um sentido de que, de facto, a educação tem no nosso país capacidade de se expandir para áreas que até há bem pouco tempo eram consideradas áreas de empobrecimento. Isto é isto que eu tinha a dizer. Isto é o dia.